Bom dia turma do quarto ano, sou a professora Joselene, estou com vocês com a disciplina de ciência. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Peço que vocês dêem uma pausazinha no vídeo de vocês e vá pegar o seu material, certo? Eu vou aguardar um minutinho. Pronto? Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é a matéria se transforma. Nós vamos dar uma retomada da aula passada, lá na resolução de exercícios, certo? Só que hoje nós vamos começar aqui na página 86. Na imagem seguinte é possível ver o granizo no chão. Observe e responda as perguntas a seguir. Como será que ocorre essa chuva de granizo? Isso mesmo, o granizo se forma quando o vapor de água nas nuvens encontra temperaturas extremamente baixas, mudando para o estado sólido e caindo depois na tecla. Escreva lá aí, tá? 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 Tchau, 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 tchau. Amém. Cite dois exemplos de prejuízo que as chuvas de granizo podem causar. Isso mesmo. As pedras de gelo furam telhados, danificam plantações, amassam a materialia dos carros, certo? Escrevam aí. Cite dois exemplos de prejuízo que as chuvas de granizo podem causar. Cite uma imagem que mostra algumas nuvens, certo? E sobre as nuvens, vocês vão analisar as informações a seguir e marcar F para as alternativas falsas e V para as alternativas verdadeiras. A primeira questão é assim. As nuvens são formadas por partículas de água na forma gasosa? Não, né, gente? Então, ela é uma alternativa o quê? Falsa. A outra. A água pode evaporar quando as temperaturas forem muito baixas? E não, né, gente? Ela é o quê? Falsa. E a outra. Quando o sol aquece a superfície de rios e lagos, a água sofre o processo de evaporação. Essa sim, ela está o quê? Certa. Então, ela é o quê? Verdadeira. E a questão da letra B, pede para que vocês reescrevam as frases incorretas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. E ela vai ficar assim. Na primeira, onde dizia que as nuvens são formadas por partículas de água na forma gasosa, ela, na forma verdadeira, ela vai dizer que as nuvens são formadas por partículas de água provenientes do vapor de água da atmosfera. E na segunda, onde foi falsa, que dizia, a água pode evaporar quando as temperaturas forem muito baixas? Não, né, gente? Porque ela só evapora quando as temperaturas de água de vapor, elas estão o quê? Muito altas. Certo? E agora, nós vamos lá para a parte 86, onde vai falar sobre a matéria se transforma. Nós temos aí a imagem do quê? De um ovo frito, certo? Que fala o seguinte, a temperatura é um fator que altera os materiais. E isso pode ser bem observado quando os alimentos são possíveis. No caso do ovo, vocês vão explicar como ocorre a aparência e a sua consistência. Como é que se dá esse processo? Então, na aparência, o ovo passa da forma mais transparente, certo? E viscosa para a forma mais rígida e opaca. Já na sua consistência, ela tende a ficar mais firme e resistente em comparação ao conteúdo original do ovo. Porque quando a gente quebra o ovo, quando nós quebramos esse ovo, ele tem uma forma o quê? Viscosa. Depois de ele frito, ele vai ficar uma forma mais resistente. Escrevam aí, por gentileza. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Agora, nós vamos lá para a página 88, certo? Onde ele fala que o ferro é um material que sofre alteração quando é aquecido o esforço ou o ar. Observe que nós temos aqui duas imagens, né? Onde tem aqui o ferro que ele está acontecendo uma dilatação. E aqui nós temos uma bicicleta onde ela está sendo atingida por situações de ferrugem, certo? Explico o que acontece com o ferro em cada uma das situações apresentadas. Em A, quando com o ar o aquecimento, a barra se dilata e aumenta o tamanho. E em B, em contato com a umidade presente no ar, o ferro, ele se enferrou já, certo? A, quando com a umidade presente no ar, o ferro, ele se enferrou já, certo? A, quando com o ar, o ferro, ele se enferrou já, certo? Agora nós vamos para a questão da letra C. Onde diz assim, o ferro que sofre dilatação ao ser aquecido poderá voltar à forma inicial sem a temperatura baixar? Por quê? Sim, né gente? Pois a dilatação é uma mudança reversível. Vamos lá? Na letra D pergunta assim. No caso da ferrugem, isso também ocorre por quê? Não, porque a ferrugem é uma mudança da matéria e ela uma vez enferrujada, ela não volta mais. Então ela se torna o quê? Irreversível. Então ela se torna o quê? Irreversível. Então ela se torna o quê? Irreversível. A letra E pergunta o seguinte. O que acontece com o ferro quando ele enferruja? A ferrugem é uma ação química que ocorre quando o ferro está na presença do oxigênio e da umidade do ar, ou seja, o vapor de ar. A ferrugem é uma ação química que ocorre quando o ferro está na presença do oxigênio e da umidade do oxigênio e da umidade do oxigênio e da umidade do oxigênio. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, que acompanhem, qualquer dúvida vocês já sabem, certo? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!